Fogo Morto, de José Lins do Rego. Este é o capítulo 8, primeiro vídeo deste capítulo. Marta ficara naquele estado. Falava-se da sua doença como de um mistério. O povo não visitava a casa do mestre que só agora pudera levantar-se da moleste. O cego torquato ensinara as purgas de batata e aos poucos fora voltando à normalidade. Lembre-se que purga tem a ver com limpeza, eliminação de males, vamos colocar assim. Não é à toa que se você não vai para o inferno, inferno é um lugar onde você não tem mais chance alguma, você vai para o purgatório para fazer o que? Para você purgar os seus pecados. Você tem que se limpar dos seus pecados para que você possa ir para o céu. Isso é claro segundo a doutrina católica. Os protestantes não acreditam em purgatório. Então, as purgas de batata, você vai eliminar essa doença do teu corpo. Naquela manhã ele acordara com vontade de bater solo, de andar um pouco. O céu azul, muito azul, e a verdura da mata, o canto dos passarinhos, pareceram ao celeiro coisas novas do mundo. A vida quase que se escapara do seu corpo entorpecido, desde aquela noite da surra em Marta que não pudera mais levantar-se. O remédio do cego agira como um milagre. Na segunda purga, sentira-se capaz de governar os membros perros. Perro, tenha em mente, eu coloquei lá no nosso Quizlet, a gente está falando de teimoso, duro. Deixa eu ler a definição para vocês aqui. Aqui, que se caracteriza pela teimosia, pela obstinação. Que não se move facilmente, que apresenta dificuldade em abrir e fechar. Por exemplo, uma janela perrada. Então, os membros dele estavam perros, como uma dobradiça enferrujada. A boca amarga como féu, a língua grossa, e por todas as partes do corpo uma dolência de quebranto. Não tinha força nem para olhar as coisas. A vista turva e um calor de febre com calafrios, com suores, não cedia de manhã à noite. Depois que começou com as purgas, tudo se fora. E na manhã que ele olhava da rede pela janela aberta, o mestre Amaro via a vida. Via a terra de onde estivera tão longe, tão distante. Quis parar nas coisas do passado, e a memória era fraca. Só via, só sentia aquela manhã fresca. Com a ventania mexendo nas folhas da pitombeira. Essa é uma das frases que eu gosto muito desse livro. Então eu vou ler mais uma vez. Quis parar nas coisas do passado, e a memória era fraca. Só via, só sentia aquela manhã fresca. Com a ventania mexendo nas folhas da pitombeira. Ouviu a voz da mulher na cozinha, ouviu a voz de Marta falando sem parar. E tudo estava para lá do horizonte, para uma distância que ele não tinha capacidade de dominar. O canário, cor de gema de ovo, trinava na biqueira. Naquele mesmo lugar onde ficava sempre. Acho que é importante essa parte, né? Naquele mesmo lugar onde ficava sempre. Embora o mestre Amaro tenha viajado muito longe, quase para fora do mundo. Quando ele voltou para o mundo, as coisas ainda estavam lá nos seus velhos lugares. Trenar é claro, é o barulho que o pássaro faz, né? Pode ser gorjear também. Você vai lembrar de... De gorjear por causa das minhas terras. Tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Então as árvores que aqui trinam poderia ser. Mesmo lugar onde ficava sempre. E pela voz do pássaro, pelo canto que lhe amaciara os ouvidos na vida passada, a vida presente foi chegando para o mestre. Olha que interessante. Por causa da voz dos pássaros, pelas vozes dos pássaros, pelo canto que amaciara os ouvidos na vida passada, a vida antes dessa quase morte pela qual lhe passou, a vida presente foi chegando para o mestre. Sabia que não morria mais. Pôs-se de pé. E uma tonteira nublou-lhe a vista. Era como se vacilasse da cabeça aos pés. Mas reagiu, teve coragem para espantar a fraqueza das pernas duras e venceu. Quis andar pelo quarto, chegar até a janela. E o vento lhe trouxe para a boca, para as narinas, o cheiro dos cajás maduros derramados no chão. Os bugaris cheiravam. Nunca sentira com tanta intensidade aquele perfume, aquela doçura de perfume que lhe dava vontade de sorver como bebida. A barba grande, os cabelos enormes, cobrindo-lhe as orelhas, davam às feições deformadas do mestre um aspecto de bicho, de monstro. Ele não sabia de nada. Olhava para tudo. Comia tudo com os olhos famintos. Olha que legal. Ele não sabia de nada. Olhava para tudo. Comia tudo com os olhos famintos. E sem que tivesse reparado, surgiu-lhe na porta... Bom, isso daqui eu tenho que fazer uma digressão primeiro. Me lembrou muito quando ele fala... Ele não sabia de nada. Olhava para tudo. Comia tudo com os olhos famintos. Me lembrou muito o Alberto Caeiro. Que é uma das pessoas... Um dos heteronômios do Fernando Pessoa. Uma das coisas que o Alberto Caeiro falava é que saber é não olhar. Se você está sabendo, sabendo nesse sentido, consegue raciocinar porque você não está olhando. A cegueira é olhar. Desculpe. A cegueira é pensar. Eu... Aqui no canal eu gravei três. Acho que três dos poemas dele. Talvez mais quando você esteja assistindo esse vídeo. O objetivo é gravar todos. Então eu aconselho, se você ficar interessado, o Caeiro inteiro. Talvez seja a persona mais interessante do Fernando Pessoa. O Caeiro inteiro é muito, muito, muito interessante. Até o próprio Fernando Pessoa. Lembre-se que o Fernando Pessoa tinha várias... Várias heteronímios. E o próprio Fernando Pessoa dizia que o Alberto Caeiro era o mestre de todos eles. Inclusive do próprio Fernando Pessoa. Então vale a pena muito conhecer o Alberto Caeiro. Eu li esse poema aqui. Meu olhar é nítido como um girassol aqui no canal. Mas olha que interessante uma parte aqui. Creio no mundo como mal me quer porque eu o vejo. Creio no mundo como no mal me quer. Então eu consigo crer no mundo como se crer numa flor. Não com teorias. A flor está ali. É assim que se crer numa flor. Porque eu o vejo. Eu creio no mundo. Eu creio no mal me quer porque eu vejo o mundo e o mal me quer. Mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Entre parênteses. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. É para isso que se fez o mundo. É para isso que o mundo foi criado. Para que nós possamos olhar para o mundo e estar de acordo. Então se você se interessou. Só coloque. Sempre que você precisar achar um dos meus vídeos. Coloque Condajessky ali no Youtube. Entre aspas. Coloque por exemplo nesse caso o girassol. Vai aparecer ali. Ele não sabia de nada. Olhava para tudo. Comia tudo com os olhos famintos. Talvez esse faminto aqui seja a diferença entre o mestre José Amaro e o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro ele se entrega ao mundo. O mestre José Amaro ele está comendo o mundo com olhar faminto. E sem que tivesse reparado surgiu-lhe na porta de casa o seu amigo Alípio. Pareceu-lhe uma aparição, um sonho, uma visagem. Bom dia mestre José. É você Alípio? Falou com a voz fria quase morta. Soube da sua doença pelo negro passarinho. Mas vejo que já está de pé. O mestre fez um esforço sobre-humano para falar. É verdade. Estive vai e não vai. Doenças de todos os diabos. Foi o cego Torquato quem me ensinou uma purga. E é só hoje que me pus de pé. Aí o Alípio novamente. Estive no sertão, mestre José. Fui levar uma aguardente do coronel Feliciano do Angico. Uma mercadoria vindo de Pernambuco de contrabando. Entregamos a bicha em Fagundes. E o capitão? Mestre, ele anda por longe. A última vez que peguei o bando foi lá em cima no tabuleiro. Por sinal que o homem ficou satisfeito com o seu serviço. Os meninos gostaram das aparagatas. Falei a ele do tal Laurentino que anda de pegadio com a força do tenente Maurício. E o capitão me disse que tinha um cipó de boa para amassar nas costas do sem-vergonha. Cipó de boa é um tipo de chicote feito de couro cru. Então ele tinha um cipó de boa para amansar nas costas do sem-vergonha. O vento sacudia os cabelos brancos do mestre. A barba longa e o olhar absorto davam-lhe uma semelhança com os santos que corriam o sertão. Com os monges da terra. Alípio continuava a falar. Este tenente tem um faro de raposa. Mas o capitão dá conta dele. Estão dizendo que o governo tem setenta contos para quem pegar o capitão. Marta gritava desesperadamente e ria-se, ria-se as gargalhadas. É doença, mestre José? O celeiro balançou a cabeça, balançou a cabeça afirmando. É a pior doença deste mundo. Eu me lembro de um filho e de um tio de meu pai que era assim. Quando chegava a lua, o homem gritava como um desenganado. Parecia um cachorro doido. E Alípio, vendo a tristeza do mestre, mudou logo de assunto. Mestre, estou com vontade de me passar para o bando. Esta vida de espia não é para um homem como eu. Às vezes fico imaginando. Minha mãe vai chorar muito. Ela sabe que eu tenho vontade. Ela tem medo. Mãe, quando quer mandar assim num filho, não há quem possa. Mas eu vou. Este negócio de contrabando de cachaça não me agrada. Trabalhar para um senhor de engenho, como o de Angico, não dá consolo. Eu quero é rifle. Isso sim, que enche o peito da gente. Novamente a frase do Alípio. Eu quero é rifle. Isto sim, que enche o peito da gente.